Bom dia, eu estou em Morin, seguindo para a colina de Barfilha, que está aqui na minha frente, uma antiga aldeia, eu estarei caminhando com vocês por Barfilha hoje, estamos em torno de 9 a 10 graus, com um pouco de sol, então para mim é uma boa temperatura para a colina. Logo no começo já se pode ver um dos muros do vilarejo, a visibilidade está ótima, no verão passado houve um incêndio na colina, então toda a vegetação havia sido queimada, vocês podem ver logo na entrada a placa mostrando que era uma aldeia, onde também se fazia no passado, na época judaica, também houve uma civilização judaica que se fazia o tecido azul ou o roxo, que era feito de um molusco, que a gente chama de rilazono, mas por causa do incêndio, quando acontece um incêndio, depois vem a chuva, começa a crescer essa vegetação bonita que está aqui, e o número de flores normalmente aumenta muito, já estamos aqui com os lírios, e vamos subindo, estamos passando aqui a fileira do primeiro muro, porque vocês podem ver que boa parte das pedras do muro foram lançadas abaixo, nós vamos seguindo, pode ser por terremoto, pode ser simplesmente por destruição, reparem que eu estou em cima do muro, e na realidade esse muro aqui, ia descendo nesta direção e ia ver aqui uma espécie de rampa, se vocês repararem, a rocha aqui, aqui o muro formava uma espécie de rampa de acesso, seguia nesta direção para cá, bem, nós vamos seguindo aqui, Balfilha obviamente teve habitação judaica na antiguidade, teve habitação árabe, precoce, habitação bizantina, e a última civilização que houve aqui foi uma aldeia árabe no período otomano, já fiz um vídeo sobre isso, então se você quiser saber mais detalhes, dá uma olhadinha aí, no link que eu vou deixar acima, bem, passei pelo segundo muro, se você reparar bem aqui, dá para ver claramente um outro muro que segue nesta direção, e eu já estou no segundo nível de Balfilha, talvez você diga, mas Miguel, você está vendo terra, e vegetação? Então, pois é, muitas das casas foram destruídas, e estão aqui debaixo desta terra que vocês estão vendo, era muito comum no passado se fazer isso, e sobre esta terra é que os novos moradores construíam a cidade, novamente, a civilização. já estou chegando no nível mais alto de Balfilha, vocês vão entender o porquê que escolheram aqui para uma civilização, parte de um muro caído aqui também, mais lírios eu vou mostrar para vocês, dá uma viradinha aí na câmera, temos, inclusive, já algumas anêmonas, são essas rosas vermelhas aqui, essas flores vermelhas, como seguindo, estamos em Mureino, chegamos em um nível antes do topo da colina, bem, em Balfilha não foi feita nenhuma escavação, até porque ela foi destruída em uma era moderna, durante a Guerra da Independência, tem, inclusive, fotos deste local durante a Guerra da Independência, e aí você pode ver muita cerâmica aqui, típica cerâmica moderna do período otomano, vocês podem ver ainda pedaços de um, de uma parede aqui, bem à minha frente, provavelmente de uma das casas que foi destruída, mais cerâmica aqui, cerâmica fina também, moderna, e foi destruída essa aldeia durante a Guerra da Independência, porque nesta região quem controlava era a legião jordaniana. Como a gente sabe que aqui viviam os muçulmanos. Bem, uma das características, eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, se é que parecia se for o que eu estou pensando. É o que eu estou pensando. Isto aqui é um sepulcro típico muçulmano. São degraus em forma de uma pequena pirâmide. Ele estava destruído. Mas esse é um sepulcro típico dos muçulmanos no segundo período islâmico na Terra de Israel, formado de degraus em volta, como se fosse uma pequena pirâmide. então com isso a gente sabe que os moradores realmente eram muçulmanos. Eu vou agora seguir para o nível mais alto de Barfilha. Mais uma vez, eu espero que vocês estejam curtindo essa transmissão. Não esqueçam de compartilhar para que mais pessoas possam aprender sobre a história de Israel. No caso aqui, eu estou falando um pouco mais sobre a história moderna. Vamos lá. todas essas plantas que vocês estão vendo aqui, elas vão dar flores, tá? É que não chegou ainda na época da primavera, mas são plantas que dão flores. Novamente, elas se proliferam bastante, principalmente após o incêndio. Ao fundo, vocês podem ver Morine. Lá no fundo tem as montanhas de Benjamim. aqui para trás de Morine está Jerusalém e chegamos na parte mais alta da aldeia, a parte que estava de pé durante a Guerra da Independência e, obviamente, vocês podem perceber que não tem mais nada aqui, a não ser algumas coisas que os israelenses trouxeram para poder curtir um pouco o local. mas podemos ver escrituras como essa que parecem um forno antigo, um forno de pedra grande. É entrada por aqui um forno arredonado. A gente chama de forno de cílio, que é um forno próprio da cerâmica. Nós temos aqui a cerca de uma outra propriedade, ou seja, ali ficava o forno um pouco longe da residência e nós podemos ver aqui parte das paredes do que talvez fosse uma residência ou uma propriedade há cerca de 80 anos atrás. Ela segue também nesta direção. e conforme eu já falei em alguns outros vídeos para vocês, com a conquista dos espanhóis pelos portugueses, eles trouxeram para cá trouxeram para cá o cactos que foi chamado de Tsabar. e aqui vocês podem ver uma cerca de cactos. Outra coisa que você pode ver aqui é uma esquina, uma entrada. A entrada para esta propriedade era por aqui. e aqui vocês podem imaginar que essas colinas todas eram vazias e agora são habitadas pelos judeus. o povo de Israel voltando para a sua terra apesar de 1.600 anos de conquista muçulmano, de domínio muçulmano. Bem, esses israelenses gostam muito de lugares como esse. Então, para mostrar isso melhor para vocês, eu vou ali para o cantinho que criaram ali para sentar. Eles pegam às vezes coisas velhas e trazem para esse lugar simplesmente para passar o tempo e não fazer nada. Então, alguém trouxe aqui uma poltona velha, uma cama velha e uma mesa velha, ainda jornal velho também. Mas olha aqui, gente, bem do lado, olha o que nós podemos ver aqui. Olha, perigosíssimo, tá? Nós temos aqui um bom maime que é, na realidade, um reservatório de água. Está cheio de água aqui. Está cheio de água, reservatório de água. Ou seja, não é na parte alta da colina, mas uma parte onde a água da chuva pode se direcionar para esse local. Vocês podem ver a inclinação aqui e acumular água aí para o ano todo. Até eu me assustei um pouco, mas está tudo bem. Outra característica de aldeias desse período islâmico são o que a gente chama de bustano. bustano era uma espécie de pomar, até mesmo na antiguidade, na era bíblica se usava isso, se construía em volta da residência ou da fazenda uma espécie de pomar, cultivava, não construía, cultivava, que era basicamente composto das árvores que nós podemos ver aqui. nós temos aqui o xizafo que é a espina de crista que é o espinho de crista que dá uma pequena frutinha que parece uma maçã. Nós temos aqui algumas amendoeiras para chegar mais perto para vocês verem e temos também algumas oliveiras além do cactos que cresce lá e está pronto para ser colhido aqui nós temos também uma figueira aqui tem mais cactos aqui já está morrendo em cima da cerca aqui não tem a cerca de pedra mas a cerca viva está aqui uma figueira que não está na época uma figueira ali uma oliveira ali uma oliveira e se vocês repararem ao fundo pode-se ver toda a Tel Aviv Ludo, Lida, Hamlet toda toda a cidade do litoral novamente já compartilhei com vocês sobre isso normalmente as figueiras elas nascem onde existem sepulcros que foram abandonados as pessoas que tinham seus parentes costumavam se aproximar principalmente de Deus viver próximo do sepulcro assim como a gruta de Macpelah eles tinham hábito de comer frutas secas junto aos sepulcros e às vezes a semente do figo ou da tâmara cai e aí se forma uma árvore é o caso desta figueira e talvez você se pergunte Miguel mas não tem sepulcro aqui tem sepulcro aqui olha aqui gente vou botar a câmera lá dentro vocês vão ver aqui que o tronco da árvore está indo direto para dentro do sepulcro então você pode virar a câmera aí está o corte aí da entrada do sepulcro aqui alguns lírios que a gente chama de Raquefert e mais uma vez nós podemos ver que essa figueira também brotou onde tem um sepulcro além disso nós podemos ver aqui o pilão a gente chama de Martês em hebraico é um buraco que se faz para você jogar ali o trigo amassar fazer a farinha junto do sepulcro gente as pessoas vivas gostavam de passar o tempo próximo dos seus queridos que deixaram esta vida e se fazia farinha aqui ou na época bíblica também se amassava a azeitona também aqui mesmo amassava ela passava a pita que é aquele pão árabe passava aqui o pão antigo na realidade não é um pão árabe é um pão bíblico também a gente chama de pão árabe mas aparece na bíblia piter a sua pita o seu pão lá no livro de Ruth então se amassava as azeitonas aqui se passava o pão ali então se podia comer junto dos parentes que estavam sepultados tá então nós temos aqui mais esse detalhe arqueológico incrível bem eu estou no campo como eu falei pra vocês aqui ficava complexo onde estavam as casas eu quero mostrar pra vocês aqui também mais um muro que fazia separação entre o perímetro residencial e o perímetro agrícola tá aqui esse muro ó mais um muro aqui bem alto se vocês repararem tá um muro bem alto e pode ser que haja até construção aqui debaixo de onde eu estou não foi escavado então não tem como saber mas tem aqui um muro bem alto ali claramente havia uma residência você pode ver um perímetro bem definido com uma entrada à frente nós vamos seguindo aqui um pouquinho mais nesta direção para mostrar pra vocês ok bem vocês viram oliveiras amendoeira está seca aqui na frente romã também desculpa aqui é romã seca vocês estão vocês estão vendo aqui ó olha que coisa incrível nós vimos ali um muro e aqui vocês estão vendo uma gruta muitas dessas grutas por sinal ou eram reservatórios de água ou utilizadas como local para guarda de rebanho de ovelhas nós vamos nós vamos seguindo aqui reparem o corte na rocha tá o corte na rocha vou ver se eu consigo descer lá para mostrar para vocês está aqui um pequeno muro que separava também para as pessoas não passarem e aqui está a entrada da rocha notem aqui um muro outro muro ou seja isso aqui era fechado do lado de lá também era usado aqui também já estávamos cavando e desabou e nós podemos ver que havia um caminho aqui ó um caminho que se seguia nesta direção nesta direção aqui ou seja é bem provável que as pessoas viessem por aqui em algum momento passavam por dentro havia uma parede aqui ou seja havia uma entrada aqui que desabou as pessoas entravam por aqui e continuavam lá para dentro da aldeia nesta direção então vocês podem ver aqui uma espécie de pátio bem definido nesta direção ou seja talvez entrasse por ali entrasse no pátio entrasse na residência por ali e houvesse também cômodos lá na parte de cima do que vocês estão vendo bem vimos que tem amendoeiras oliveiras e as pequenas maçãs que é o chazif é x-af vimos também romã vimos também as construções a gruta a gruta que foi utilizada também como parte de uma construção vimos muitos muros e eu quero mostrar para vocês mais um detalhe típico das civilizações que pode ser visto claramente aqui além das muitas cerâmicas que eu estou me esbarrando aqui o tempo todo e dos muros um detalhe típico quando você chega e vê em cima de uma colina uma planta como essa que é a tamareira que está aqui na frente tamareira na esquina ali significa que realmente havia uma civilização aqui e que cultivou tudo isso aqui preparou tudo isso aqui por que Miguel? porque a tamareira ela não é típica das colinas ela é típica dos vales ou seja ela teria que estar lá embaixo talvez mais provável lá no litoral ou no Vale do Jordão na planície mas não no alto de uma colina conforme vocês podem ver aqui bem aqui está a área industrial de Mudeíno que vai nessa direção aqui dos dois lados bem grande atrás dela está a floresta de Ben Xemem vocês me acompanham muito quando eu faço ali passeios caminhadas aqui esse bosque que está aqui atrás é o bosque de Mudeíno floresta de Mudeíno floresta de Ben Xememem aqui atrás está a floresta do Parque Canadá que é floresta de Ayelon ou Ayjalon e aqui estamos já no bosque de Xilata aqui atrás bosque de Xilata e ao fundo estão as montanhas de Ben Xememem é isso vou colocar aqui bem mais uma vez eu espero que vocês tenham curtido este passeio por Balfilha agora com mais visibilidade em 360 graus vocês podem aí olhar voltar e ver todas as direções olhar tudo o que eu expliquei este é um vídeo interativo para abençoar a vida de vocês não esqueçam de clicar em gostei apertar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso canal para que mais pessoas tenham acesso às informações aqui é Miguel Nikolaevski do Café Turá direto de Sião para vocês stop recording